E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonch, aqui é o curso de guitarra online. Vamos lá pra mais um vídeo que eu tô falando com uma voz meio de locutor, né? Olha que engraçado. Tanto grava vídeo, a gente acaba aprendendo a falar com mais calma, impor mais a voz, enfim. Mas isso daí é... não é essa... eu não falo o tempo inteiro assim. Mas é isso aí, gente. É importante o guitarista tocar violão e o violonista tocar guitarra. Sim, é importante. E a gente pode transitar pelos dois instrumentos. Sim. Por exemplo, no vídeo, antes desse aqui, por ordem cronológica, eu fiz um solo na guitarra da música Listen to Your Heart. Eu não tava lembrando o nome da música na hora que eu gravei o vídeo. Mas eu consigo fazer o mesmo solo aqui no violão. Eu vou fazer, né? Mas antes, por favor, se inscreve no canal. Chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear o pedal da Tony Box, que é um drive, que na verdade ele tem o nome de booster, mas ele é um drive. Na verdade, todo booster é um drive, enfim. Mas eu acho interessante que vocês se inscrevam pra poder concorrer a esse pedal. E quanto mais gente se inscrever, chegando a 100 mil inscritos, eu vou sortear o Crybaby, que eu já falei. Aqui, ó. É o Crybaby mesmo. É ele mesmo. Excelente pedal de Huawei. E é o seguinte, gente. Também não se esqueçam de conhecer o curso de guitarra online. O link tá na descrição. Não quero me estender muito. Sei que o pessoal não tem muito tempo pra muitos vídeos. Mas, por exemplo, o mesmo solo que eu fiz na guitarra, eu posso fazer no violão, sim, ó. É a música de Sentiu e agora. Sacou? Tá rock set. E eu toquei ontem essa música. Enfim, eu consegui fazer exatamente o que eu fiz na guitarra, eu fiz agora no violão. E fazendo depois a base. Isso é obrigatório de a gente saber. Muitas das coisas que a gente faz no violão, por exemplo, né... É a música Faroeste do Caboclo lá, né... Pode ser feita no violão, pode ser feita na guitarra também, que é uma base, assim, né... Mas, ou seja, é importante que o aluno, que o, enfim, o músico, consiga executar na guitarra as coisas que ele faz no violão. E as coisas que ele faz no violão é executar na guitarra também. O dedilhado, por exemplo, né, então... Enfim, é óbvio que a pegada é diferente, né... A gente aqui sente o braço um pouquinho mais gordo, mas é importante levar o violão pra regular no luthier, tá legal? O violão de nylon tem um braço um pouquinho maior também, principalmente nas versões de... Que nem o que eu tenho, ele é feito pra tocar mais um violão erudito, né... Mas ele tem um som mais gordão, por isso que eu gostei dele. Então, eu tenho que acertar a minha mão pra isso. Por isso que é importante tocar os dois, tá... Então fica essa dica aí, é muito legal de transitar pelos dois. E... E não achar que não pode. Pode. Eu tenho muitos alunos do curso de guitarra online que só tocam no violão, né... Como, por exemplo... E até legal, o Hilton, que é um aluno meu, ele... Ele tocava só no violão. Aí ele pegou e tocou na guitarra do amigo dele. Ele ficou louco pela guitarra, né... E ele quer comprar uma guitarra agora pra ele. Ou seja, ele percebeu que é tudo igual. Só muda que a guitarra é mais suave no sentido de pressionar as cordas e tal, né... Mas beleza, gente... Eu não quero me estender muito. É isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá... E dá o joinha, compartilha e conheça o curso de guitarra online. O link tá na descrição. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.